Como eu gostaria que os vídeos sobre gatos aqui do canal crescessem cada vez mais, pessoal? Fala família! Luiz Zucco na área! E pra ajudar vocês aí de casa, gateiros de paixão, os Cat Lovers, esse vídeo é pra vocês, dedicados aí com muito carinho, certo? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de como ensinar o seu gato a usar a caixinha de areia sem problema nenhum, né? Fazer xixi e copor no lugar certo pros gatos também! E assim, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações, deixa um like, comenta as coisas que vocês querem que eu faça aqui no canal, que eu fale cada vez mais e se inscreva nas minhas redes sociais como um todo, todas elas, todas, 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 assim, pô! E pra não enrolar muito porque o vídeo de hoje é muito importante, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai ensinar o nosso gatinho a usar as caixas de areia, ou seja, o xixi pôr no lugar correto, muitas pessoas já erram na hora de comprar a caixa de areia. Querem comprar uma caixa de areia toda emperequetada, toda linda, alta, muito alta às vezes, fechada, e que pessoal, às vezes, pra um filhotinho fica complicado de conseguir entrar nessa caixa de areia. E logo de cara não vai querer utilizar essa ferramenta, porque é difícil. Então, adquira a caixa de areia mais fácil pra ele. Uma bandejazinha baixa, que ele possa entrar e sair com a maior tranquilidade do mundo. E aí ele vai começar a frequentar cada vez mais aqui o lugar, e naturalmente, instintivamente, vai perceber que quando ele faz xixi, pôr na areia, tudo fica mais legal. Ó, basicão, simples. Ah, mas Luiz, a minha caixa de areia já é baixa, já é ideal, tudo ótimo, beleza? Entramos no segundo ponto. Precisamos utilizar os três horários do dia mais inteligentes pros gatos fazerem xixi e cocô. São quando? Quando eles acordam de qualquer sonequinha, ou qualquer sono profundo. Quando eles praticam algum tipo de exercício, uma brincadeira pela casa, arranhar alguma coisa, brincadeira atrás do laser e por aí vai. E quando eles se alimentam? Ah, mas Luiz, é difícil alimentar gato. Não é difícil. Tem que ter hora certinha pra alimentar. Esse papo de, nossa, gato é difícil pra comer. Não, isso não existe. Vai ver a Verona aqui em casa e vai ver todos os outros gatos que já treinem na vida. Todos eles têm hora certa pra comer. Café da manhã, almoço e janta, ou só café da manhã e janta e por aí vai. Porque quando a gente estipula essa regra, esse horário, esse hábito, não tem erro. Comeu, vai querer utilizar o banheiro. Aqui em casa é batata. É só fornecer a comidinha ali pra Verona. Banheirinho. Caixa de areia. Em dia. Aí você vai lá e já recolhe rapidinho pra não ficar aquele cheiro. O gato acaba tendo um cheiro um pouco mais forte. E acabou. A vida da sua casa vai ser muito mais cheirosa, muito mais harmônica. E o seu gato vai ficar muito mais educado. Tá bom. Beleza. Temos um terceiro ponto da história. Também é muito importante a gente poder indicar o caminho pro gatinho usar a caixa de areia da forma correta. Às vezes a gente tem um gatinho, todo filhotinho, bebezão, que acabou de chegar em casa e a gente deixa ele solto pela casa inteira. A casa é um labirinto pra ele. E aí acaba sendo a mesma ideia pros cães também. A casa ficou muito grande, muito labirinto. Pra ele... Círio, não fala um negócio pra vocês. Ultimamente a Círio tá aqui no conversar, assim, todo minuto. Tô falando alguma coisa e ela tá falando comigo. Mas enfim, volta. Volta, volta. Se você deixa a casa muito aberta pro seu gato, ele vai tá lá brincando, dormindo, se exercitando em algum lugar. Ele não vai falar assim, pô, sou um gatinho, filhotão, vou voltar até a minha caixa de areia e vou fazer. Não, ele vai procurar o ambiente mais agradável pra ele ali nos arredores e fazer. Igual uma criança. Não é à toa que criança usa fralda. Já parava pra pensar nisso? Então beleza, a gente sabe também que a gente precisa restringir um pouquinho esse gatinho. Monte um quarto para o gato. Seja num quarto específico da sua casa ou num cômodo XYZ, na área da lavanderia, por aí vai. Mas que seja um cômodo que ele fique um pouco mais restrito. Ganhe liberdade sempre que tiver supervisão, mas quando não tiver supervisão, volta. Ok, já era. Resolveu o problema. Ah, mas tem mais um outro problema, Luiz. Não tá dando certo tudo isso que você falou. Então você precisa tomar um pouco mais na base da correção também. Que é muito simples. Já tem também vídeo aqui no canal sobre isso. Você vai precisar fazer com que o seu gatinho observe todo o processo da limpeza junto com você, do lugar errado e que seja direcionado depois pro lugar correto. Pra daí sim ele sacar. Ah, droga. Toda vez que eu faço errado, tem que ficar aqui vendo meu dono passar um pano no chão e depois me levar pro lugar que tem areia. Que isso, intitivamente, já é muito mais inteligente pra mim fazer lá. E aí você resolve o seu problema por todos os lados possíveis. E galera, não tem segredo. É colocar isso em proxa com muita repetição, paciência, atitude e vai dar super certo. Se sobrou alguma dúvida, se sobrou alguma coisa que assim, Luiz, eu já fiz tudo isso e não deu certo, comenta aqui que eu vou te ajudar e aí a gente responde todos os outros problemas também. Também podemos fazer um outro vídeo um pouco mais pra frente aí sobre esse tema. Mas eu te garanto que se você seguir a risca tudo que eu falei aqui agora, você não vai ter problema nenhum com isso. Certo? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostou desse conteúdo, compartilha com todo mundo, compartilha com geral também e me siga nas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, entra no nosso grupo WhatsApp, o que mais? TikTok e por aí vai. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!